Bom dia pessoal, bom dia, passando aí pra deixar aquele reforcinho, né, de todos os dias, né. Hoje eu tô passando mais tarde pra deixar o resultado, tá. Ontem falei pra vocês que eu não ia passar palpite pra federal, embora fiz meu jogo, né, peguei o jogo, tá, consegui acertar, mas não passei, não passei pra não tumultuar muito, né. Talvez na hora que eles voltarem, quem sabe eu não posso tá voltando de novo, eu tô passando esse palpite normal. Ontem, pelo que eu vi, foi normal, não teve novidade. Vamos lá? Hoje, dia 22 do 8 de 2024, o bicho do dia é o tigre, 22, desenhinho 87. 2787-8385-0688-8785-4985. 25, vaca, dezena 99, 40, 99, 0300, 700, 0798-0799. 3, burro, dezena 12, 9812, 5010, 3811, 0312, 0812. 19, pavão, dezena 73, 08473-7175-376-4374-3773. 16, leão, dezena 61, 063-61, 020-61, 019-62, 05264-6562. 12, 13, galo, dezena 50, 27, 50, 5449-349-7149-5449. Os bichinhos que eu deixo, né, ó. 10, 07, 04, 01, 06, 09, 12, 15, 18 e 21. Termos de grupo. Duplo de grupo, 06, 21, 18, 09, 18, 10, 06, 25, 22, 13, 16, 20, 19, 01, 15. Duplo de grupo, 09, 18, 15, 09, 13, 19, 10, 01 e o 15, 21. Bom, é um bom dia, né, e espero que todo mundo aí esteja conseguindo atingir o resultado. Ontem saiu muito bicho que eu tinha deixado, né, terno, duplo e até dezena. Mas vamos aí, né, quem sabe hoje seja, pode estar sendo premiado de novo. Obrigado. Obrigado.